Veja o tempo a passar e deixar em mim Matas que não sei se vão durar Espero que eu entenda Ou saber se existe uma razão De entender que lembra de mim Esse tempo que já foi bom e assim Vivo triste ao saber o que passou Eu não penso em viver todo o tempo assim Acho que vou seguir deixando Tudo é tão do modo como está Tentando desta vez Não tem que lembrar a mim Esse tempo que já foi bom e assim Vivo triste ao saber o que passou A gente encontra pela vida Momentos que não voltam E então compensa-se viver Não tem que lembrar a mim Não tem que lembrar a mim Tudo é triste ao saber o que passou Eu não penso em viver todo o tempo assim Acho que vou seguir deixando Tudo é tão do modo como está Tentando 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 desta vez Não tem que lembrar a mim Esse tempo que já foi bom e assim Vivo triste ao saber o que passou Vivo triste ao saber o que passou E diz-te ao saber o que passou